Seu presidente, primeiro eu quero agradecer a todos os deputados que estão votando para derrubar esse destaque. Eu até faria um apelo ao Serafine, meu amigo, que retirasse o destaque para não precisar nem concluir a votação, mas tem todo o respeito pelo deputado, porque não é justo, o senhor perdeu o seu telefone, imagine o senhor, o homem mais importante do estado do Rio de Janeiro, André Siciliano, perdeu o telefone do senhor, imagine o senhor sem telefone, é um policial sem uma arma, senhor presidente, e também imagine aquelas pessoas idosas, ou que não são idosas, que precisa, que quebrou o seu óculos, precisa ir numa ótica e não tem uma ótica aberta, então esse projeto é muito importante, lamentavelmente esse destaque não era para ter ocorrido, menos burocracia, então eu voto não, senhor presidente. Deputado Samuel Malafaia.